Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou meu amante A outra diz que sou meu marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que eu não conhece meu coração Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou meu amante A outra diz que sou meu amante Se eu pudesse ficar com as dúzias Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque eu não acho certo o que eu faço Aô, moçada, boa tarde pra vocês Nós demorou, mas nós chegou, né, rapaz? Sim, bó Aô, Loringa Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu De repente destruiu Maldeira, noira, tremendo Cheguei, soando frio Parei o carro depressa A travessia de um rio Enquanto eu fui buscar água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me disseram adeus Com o meu carreiro assumir Com o meu carreiro assumir Quando acabei de ler Emocionado fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe Ou abre o que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Gostosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter rouba do carro Cadeia de solução Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Corouba meu coração A outra enxonado Vai rasgando o sanfone Eu fiz a maior proeza Para as bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Raquejado no transporte Foi buscar uma bacada Para um criador do norte Na chegada eu pressenti Que era o dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo E a terra só investia A filha do fazendeiro Olhando os lábios e fia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem não tá nesse boi E tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que estarei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue ferveu na veia Eu calcei um par de esporas E passei a mão na peia Peguei um estiço à unha Rolei com ele na areia E quando ele espelhava Fui apertando a correia Mas quando eu voltei no lago Foi que eu vi a coisa feia O boi soltou a porteira No primeiro corcoviado Uma ladeira de pedras Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheirava chifre queimado Quando os cascos do estiço Batiam o lajeado Parou merrando Mas fora Ajoelhando Derrotado Pra compra sua promessa A moça veio ligeiro E disse Você provou Ser pião de boiadeiro Dos preços que vou lhe dar O beijo é um pinheiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou morteiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Bão demais na conta Ela chegou assim É ao vivo né Lohan Vamos lá Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Com toda a cabida Não tem nada Sem ontem Eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veleno Que me satisfaz Segura aí minha morena Vamos compartilhar a live Eu quis fugir do destino Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veleno Que me satisfaz Aô, rapaz Simbora, vamos tocar mais um Um, dois, três, um Não troco o seu despertador Pelo cantar do galo Não troco o seu carro bonito Pelo meu cavalo Não troco o seu ar poluído Pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito Só tem boiada Nosso céu é lindo É a noite enluarada Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo Pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Roda de viola E uma boa frosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Tenho cantado galo O cheiro do mato Com gota de orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Noco meu merrão Te abatando gado Sei que sou caipira Mas tenho o melhor Morando aqui no mato Aqui o nosso alimento É a gente que faz Plantamos de tudo Pro gasto E um pouco mais E se vier fazer visita E que a gente gosta Roda de viola E uma boa frosa Em volta da fogueira Então a gente mostra Meu amanhecer Tenho cantado galo O cheiro do mato Com gota do orvalho E é tão gostoso Beber um café Olhando o sol nascer Pego meu cavalo E saio pelo pasto Noco meu berrante Abatando gado Sei que sou caipira Mas tenho o melhor Morando aqui no mato Aô Bom demais Simbora Chora Olha aí Sanfone Essa eu quero oferecer Pra minha cliente chorona Segura a dona Renata Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Desce logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais que um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar E chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Segura aí lá, Ander A dona Renata chorona demais Também a felicidade Desce logo no olhar Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilhar mais que um sorriso Depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Arrasta o sofá aí na sala, moçada Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Aô, chora, chora Carolina Galera, tem uma moda tocando aí Que nós não podemos deixar de fazer ela, né, Leandrinho? Ela é brava, hein, rapaz? Vamos lá, então? Vamos mais ou menos assim, ó Primeiramente guarde suas amas E a mim machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida E você com a arma me atacando E eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Com o custo e duas facas E escassem procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas amas E a mim machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida E você com a arma me atacando E eu só com o beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Aô, facas Vamos fazer essa moda aqui que vocês vão lembrar Vamos de Bruno Marrone Aê Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não esconda o telefone Não foge de mim E de uma desculpa pros seus pais Que vai à casa de uma amiga ou coisa assim E eu já pensei no programa pra gente sair Entre um sorvete e outro um beijo na mão E eu no seu coração Já tem as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar matar o desejo de te amar Felicidade outra vez e volta a sorrir Diga que vai dormir a sua amiga É natural e que seus pais não levem ao mal Eu quero é ter você pra mim Não me deixe fora da sua agenda a fim de semana Não esconda o telefone ou fuja de mim E nem de uma desculpa pros seus pais Que vai a casa de um amigo ou coisa assim E eu já pensei num programa pra gente sair Entre um sorvete e outro um beijo na mão E eu no seu coração Já tem as entradas de uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar a gente vai A outro lugar matar o desejo de te amar Felicidade outra vez e volta a sorrir E que seus pais não levem ao mal Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim Aqui assim pra mim Eu quero é ter você pra mim A outra enxona do Seguro Berlândia Um abraço pro Ricardo lá da Lili Que tá assistindo aí Beleza? Vamos fazer mais uma do Bruno Marrone aí? Bora! Seguro! Um, dois, três É animal É tão voral Essa paixão É vindo a vaga E tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo O meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende De mais tempo Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amar assim Quando a desistir Não mais tá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Te tento esquecer lá dentro do coração Ah, fica surdo Fica nudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende De mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável Te amar assim Quando a vida enxergo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável O poder da paixão Te tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica nudo Fica cego O quê? Quando a desistir Não mais tá no fim Sempre me entrego É inevitável Sabe o poder da paixão Sabe o poder da paixão Simbora Simbora Essa é pra levantar o copo Ela chegou assim De onde veio De onde veio De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me amarrou Me amarrou com beijo Me deixou de caixa Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Para o resto da vida Segura Com vocês, gente Banda Capial Aô, boda Me amarrou com beijo Me deixou de caixa Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro Para o resto da vida Aô, prisioneiro Essa é boa também, hein? Simbora, vamos lá Vou-me embora De manhã Eu não quero Vá na festa do pião Lá nos pretes Um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Aloha Toda a minha tralha Minha bota americana Seu retrato Seu retrato Fica na parede Pra lembrar De quem te ama Mas se acaso Você quiser me ver Vá na festa do pião Lá nos pretes Um cowboy apaixonado Tem você no coração Foi você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Foi você Quem pediu Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Pra eu escolher Entre o rodeio e você Aô, moda apaixonada Simbora Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu Uma estrela sorriu Ao me ver te beijar Vamos pedir carona Enquanto o sol nos chega Nessa estrada Nessa estrada Nessa estrada nenhum De madrugada Nunca ouvi o sol Dizer pra lua Que ela brilha Que ela brilha tanto Uma estrada Uma estrada Uma estrada só é de certa Aonde não há paixão Abraça Abrace meu corpo inteiro Deixa a brilha Deixa a brilha Deixa a brilha passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol Enquanto o sol nos chega Enquanto o sol nos chega Nessa estrada nenhum O caminho vai poder nos levar Passarinho Passarinho só constrói Aonde tudo era mar Quem nunca parou Numa estrada Pra que, pra que, pra que Pra fazer amor De madrugada Nunca ouvi o sol Nunca ouvi o sol Nunca ouvi o sol Dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Aô, e a lua tá chegando aí, hein? Bora, vamo lá! Segura! Manda um abraço Pra minha irmã Rose Que tá aí, né? Tá fazendo uma galinhada Ajeitada ali pra nós Viu, Fabinho? Chique demais da conta! Cê tá com fome? Tá tranquilo? Então tá bom! Segura aí, Lohan! Aô! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem E o tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Fala, Lohanzi! Fala, Lohanzi! Fala, Lohanzi! Mas os meus sonhos de noite te vejo, te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Menor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com esta dor que me invade Mata esse amor ou me mata com ciúme Segura aí, Marcão! Música Recordo com saudade Teus encantos mercedita Perfumada flor bonita Me lembro de uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Deste amor que assim de seis E assim nasceu O nosso querer com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que esta flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Segura, Marcão! O tempo foi passando O tempo foi passando E as campinas O que é sofrer o que é sofrer E assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer Porque lhe dei meu coração Meu coração Aô, Mercedes Aô, Mercedes Galera Galera Vamos continuar o trem Agora vai estralar a viola, Leandrinho Rapaz Bom demais, vamos fazer essa braba agora Então do João Mineiro Marciano Manda um abraço aqui pra minha amiga Que cedeu espaço pra gente Solado Brasil Arroz, José, o Tales, o Wagner Os meninos tudo que tá presente aí Beleza? Valeu Vamos fazer essa moda aqui pra vocês Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declaro seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor E este medo terrível De amar outra vez É minha Sei não devia dizer e disse Perdoa Bem que eu queria encontrá-la E sorri numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos pra muito Choramos por menos Choramos por menos É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Aô Moda Simbora Rapaz, essa moda eu quero oferecer Lá pro meu pai Meu pai e minha mãe Tá lá assistindo Né É Sonho de caboclo Rapaz Pai, pode pegar o lenço aí Que eu sei que você vai chorar Né Fabinho tá mandando um abração Pra você aqui, ó E Vou oferecer essa pra vocês E pra quem não sabe Hoje meu pai tá completando Quarenta e cinco anos de casado Rapaz Olha, você acredita que ele contou, ó Que foi dezesseis mil dias Dezesseis Quatrocentos e vinte e cinco Ele contou o dia e me mandou, rapaz Quarenta e cinco anos Não é pra qualquer um não, hein Segura aí, mineiro Essa é boa demais Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita Também fiz uma canção Foi no jardim E colhi as flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca em botão Com muito gosto Arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha E carpi todo o quintal Rocei o pasto E consertei a torteira Enfeitei a casa inteira Como se fosse o Natal Lá na varanda Amarrei de novo a rede Pendurei bem na parede O quadro da Santa Ceia No chão, na sala Todo dia, terra batida Dei uma boa varrida E não ficou um grão de areia Na nossa cama Pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê Que você fez toda a mão Troquei as cronhas Com o capricho e muito esmero As penas do travesseiro E palhas novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar De tanta felicidade Levantei cedo Me arrumei com muito cedo Reparti bem o cabelo Que nem gente da cidade Botina nova Que me apertava um pouco Calça de brinhanca Torque e bigode Bem aparado De lenço branco Camisa preta de lista Eu parecia o artista Daqueles bem afamado E bem na hora Que passava a jardineira Me deu uma tremedeira Quando a porteira bateu Saí correndo Lá pras bandas da estrada Pra ver a sua chegada E você não aparecer A jardineira Foi sumindo no estradão Levando a minha ilusão E a tristeza que ficou Foi só um sonho Sentei na cama chorando Hoje está fazendo ano Que você me abandonou Rapaz, o sonho desse caboclo Foi cruel demais, hein? Cê tá doido Pai, pode pegar o lenço aí Que não tem problema não, viu? Leandrinho, vamos fazer essa braba aqui? Pra quem não sabe Leandro na viola aqui Meu cunhado Ô menino bão Mandar um abraço pro Santinho lá também Que a galera toda Da família Teixeira Que tá assistindo Elayne, Zé Galinha Biel Da Tropical Brasil Mandar um abraço pra todos Não vai dar pra falar No nome de todo mundo Mas espero que vocês estejam gostando Da live, beleza? Vamos lá então, Leandrinho Segunda-feira de tarde Tava caindo garoa Cheguei na beira do rio Peguei a velha canoa E a canoa foi rodando Ai, ai, eu fui sentado na proa Lá no porto das aras Eu e o claro desagoa Vou entrando na vazante Água pesada, regoa Jogo a tarrafa na água Ai, ai, tira peixe A gente soa No lugar que não dá nada A gente desacussoa Deixa o meu anzol de espera Onde os peixe e grande a moa Volto alegre pro rancho Ai, ai, ai Quando faço pesca boa O vento forte do sul Vem deitando as tabuas A garça dá meia volta Pra descer lá na lagoa Ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é de tarde Ela voa Chora, viola Cadê o berrantão? Sou violero e pirangueiro Eu só canto modas boas Todas modas que eu invento Quem escuta não enjoa Estando com o meu companheiro Ai, ai, garanto a minha coroa Oh, vou amendar mais uma aí, Leandrinho Simbora então que o povo quer escutar a moda O homem daquele que pensa Que nesse mundo ser feliz é ter riqueza Feliz é o Reinaldo Entendeu meu coração A família unida E a companheira Tereza Tem muita gente que olha e não vê Pensa que a vida é só aparência Onde eu moro é casinha modesta É tão pequena a minha residência Tem muita gente que de mim tem dó Imaginando que eu vivo sofrendo Meu companheiro é em plano seu Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo Casinha verde Pequenininha Cheia de amor E o mundo é uma beleza E o enfeite Quem mais me encanta São as crianças E a minha Tereza Sou jardineiro e como entorgo Eu desempenho na profissão E vira e mexe A vizinhança chama E eu atendo de bom coração Tudo que eu faço a Tereza tá junto Ela é feliz e eu demais com ela Todo domingo pra agradecer Pode chover Pode chover que não está lá até Casinha verde Pequenininha Cheia de amor E o mundo é uma beleza E o enfeite Quem mais me encanta São as crianças E a minha Tereza São as crianças E a minha Tereza Aô, Thiago Teles Thiago Cuiabano Cadê você, meu amigo? Doente de amor Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul E quando a noite Eu não sei o rumo Eu não sei o rumo Eu não sei o rumo E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Ou Aô Modão Choná demais Gente, eu vou cantar uma música aqui Eu não sei ela direito não, tá? Mas não tá nem ensaiado Mas ela vai fazê-la aqui É Pode fazer Pode fazer Vamos fazer No fundo da grota Aô Meu pai arrastar o sofá lá e dançar com a velha Um abraço pra minha mãe lá que tá assistindo a gente Simbora! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelos garbão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfolaçados Antônio rompe estela talva, aguenta a chaleira já quase no cara ao dia Meu pingo de arreio, relixar e estelaria enquanto uma saracura vem cantando em tolera Escuta o grito do soro, rei lá no piquete, relixar como um todinho Na boca da noite me aparece um zumbilho, bem-me já perto de casa pra esticar cada tecara Segura, mineiro! Numa cama de peleiro, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguenta no banhado Eu me criei choquei bagual, honrando o sistema antigo Colendo feio a mexido, com pouca graxa e sem sal Quando eu rompo estela talva, aguenta a chaleira chegando no cara ao dia Meu pingo de arreio, relixar e estelaria enquanto uma saracura vem cantando em tolera Escuta o grito do soro, rei lá no piquete, relixar como um todinho Na boca da noite me aparece um zumbilho, bem-me já perto de casa pra esticar cada tecara O trem difícil Reformando um alambrado na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos broteadas de cabo No meu mango eu dou estalo, excego minha cambeirada E uma perdiçada, voa me espanta o cavalo Quando eu rompo estela talva, aguenta a chaleira já quase no cara ao dia Meu pingo de arreio, relixar e estelaria enquanto uma saracura vem cantando em tolera Escuta o grito do soro, rei lá no piquete, relixar como um todinho Na boca da noite me aparece um zumbilho, bem-me já perto de casa pra esticar cada tecara Aô, do fundo da grota Bom demais da conta Eu conheço um velho ditado É do tempo dos agar Diz que um pai trata dez filhos e dez filhos não trata o pai Sentindo o peso da idade Não podendo mais trabalhar Um velho pinhão estradeiro com seu filho foi morar Mas o rapaz era casado Só a mulher deu de implicar Você mande o velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar Para o senhor se mudar Para o senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje da minha casa O senhor tem que sair Um pé desse couro de boi Que acabei de curtir Pra lhe servir de agasalho Por onde o senho dorme O velhinho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele cor Chorando ele pediu O velhinho com o ouvido Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E para o netinho foi dado O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro E seu avô ia levando O menino disse ao pai O menino disse ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça Da gente não se combinar Essa metade de couro Vou dar pro senho levar Aô, modão chorado Andrinho, vamos fazer essa A vaca foi pro brejo Tinha um carreiro sabia das coisas, hein, rapaz Naquela época eu já tava falando isso, né, Fabinho? Bruto demais Gente, a gente vai fazer mais umas três modas aqui Que daqui a pouquinho o DJ Brutel já tá ali no camarim Já passou maquiagem O menino já tá bonito E vai aparecer pra vocês aqui Vai tocar só as modas brabas, beleza? Vamos fazer... A vaca já foi pro brejo Beleza? Simbora, então Quando o velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedece os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginal É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação Para o filho passear Os filhos entrodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei Filha parece rainha Eles quem mandam na casa E ninguém tira a farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é o zero esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem grado Canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O povo de abamaçou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em prantos O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu O seu desgosto foi tanto O seu desgosto foi tanto Aceitar seu adeus, tudo bem Difícil é suportar as consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida Todo mundo que anda comigo aí em casa O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Rufle as asas pra pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei as despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Cumpre as asas pra pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Um grande abraço pra todos Fiquem com Deus Até a próxima